Olá pessoal, hoje nós vamos continuar aqui com as aulas de JavaScript e nós vamos fazer o que pessoal? Nós vamos criar um exercício que tem como objetivo aumentar e diminuir o tamanho das fontes existentes em uma página, ok? Só para nós treinarmos um pouquinho mais os eventos e também trabalharmos com a alteração de propriedades dos mesmos, ok? Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer aqui? Aqui no nosso site, nós temos os nossos formulários, eu tenho a calculadora simples, eu tenho os nossos elementos web, eu vou criar aqui um outro formulário, arquivo novo HTML, vou criar a página, pronto, está aqui minha página em branco, Vou salvá-la, né? Ctrl S, dentro de formulário, tá? E vou colocar aqui, ó, alterar tamanho fonte, pronto, alterar tamanho fonte E vou salvar, ok? E dentro desse documento, pessoal, vamos fazer o que, ó, vou até aproveitar aqui do nosso formulário aqui que nós criamos da nossa calculadora, eu vou copiar algumas coisas, nem vou colocar todos os elementos que nós vimos, ó, article, nav, div, ó, tinha em alguns exercícios, né, que nem a nossa calculadora simples, ó, Nós já vamos direto, já no formulário. Então, eu vou direto aqui, pessoal, vou criar um formuláriozinho simples, tá? Olha lá Vou criar um formuláriozinho simples O que vai ter nesse formulário, pessoal? Eu vou até copiar aqui, ó Nem precisa copiar, né? Vamos fazer diferente, ó Eu vou vir aqui, ó, eu vou vir aqui no modo de design, tá? E vou inserir, olha lá, pra ficar mais fácil Um formulário Pronto Dentro desse formulário Eu vou inserir aqui Inserir Um botão, ó Formulário Cadê aqui? Botão Botão simples, ó, não é o botão enviar Tá ok? Então, se nós olharmos o código agora, ó O que ele fez? Criou um formulário Chamado form1 Com Um input do tipo button Com o nome de botão Aqui, eu vou alterar o nome do botão, pessoal Vou colocar assim, ó Name B Inc O ID também, para manter o padrão Binc E aqui No Value Eu vou colocar aqui, ó O sinalzinho de mais Que é para aumentar o tamanho da fonte Ok? Vou copiar esse input Vou colá-lo Colocar o sinalzinho de menos E aqui, o nome do botão Vou colocar BDEC Tá ok? E O ID também, né? Então, nome ID BDEC De decremento Tá? Então, se eu visualizar na parte de design, ó Simplesmente um botãozinho de mais E um botãozinho de menos Tá? E nós vamos fazer o que aqui também, ó No nosso código Depois do formulário, pessoal Eu vou colocar aqui Um parágrafo Eu vou chamar Vou dar um ID para ele Um nome Bom, retomando aqui, pessoal O ID Eu vou chamar esse parágrafo Vou dar o nome para ele Um identificador de P1 Tá? E o que eu vou colocar aqui dentro desse parágrafo, pessoal? Vou escrever aqui, ó Exemplo E como Alterar o tamanho Da fonte De um parágrafo Para Pronto Para Beleza E vamos criar um outro parágrafo também, ó Vou chamar Vou dar um outro ID Tá? Qual ID? P2 E nós vamos fazer o que? Acesse Ou melhor Visite O Nosso Site Então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó E aqui eu vou fazer isso, ó O A Se eu não me engano, né Que é de link HF HTTP Dois pontos Barra, barra www . Efilito .com .br Ok? E aqui Vou fechar o A Visite o nosso site E aqui vamos colocar Palavrinha Defilito Pronto Talvez Se eu visualizar aqui no modo design, ó Exemplo de como alterar o tamanho da fonte no parágrafo Visite o nosso site Defilito Pronto Nós já temos dois parágrafos aqui, pessoal Para ilustrar O uso Do JavaScript Então Se nós olharmos com o que nós já trabalhamos, né Puxa vida Vou criar um script Então o que eu faço? Olha lá Abro um script E dentro desse script Eu programo Geralmente, pessoal Outra dica Muito interessante O pessoal costuma, né Que eu já comentei nos outros vídeos Utilizar um arquivo externo, né Que geralmente nós vinculamos dentro do read Tá? E também Dentro do próprio read, pessoal Que nós não fizemos ainda Vou fazer agora Eu posso jogar um script, ó Tá? Então dentro do próprio read do documento Eu posso definir um script, ó Então aqui, ó Abrir uma área de script Tá? Posso até fazer isso aqui, ó Type Que tipo de script que eu vou criar, ó Que não Não preciso, ó Ficar escrevendo, ó Application Barra JavaScript Eu posso definir o tipo, ó Ou aqui, ó Text JavaScript, ó Posso definir o tipo do script que eu estou criando, ó Vai ser um JavaScript Mas se eu não informar nada Ele já vai saber que é um JavaScript Tá ok? E aqui Eu vou fazer o que? Eu vou criar duas funções, ó Função Ó Ink Text Que não vai receber nada Olha ali E por enquanto, aqui, ó Vou deletar essas variáveis Tá? E Vou criar uma outra função Aqui embaixo Function Olha lá Deck Text Deck Text Também não vai receber nada como parâmetro Tá ok? Então pronto, pessoal O que nós precisamos fazer agora Para funcionar? Né? Vamos fazer um teste aqui Básico Eu preciso programar os eventos Ó Então No meu evento Do meu botão Ink Eu tenho que implementar o evento Ó On Click Então O que eu vou fazer no on click? Eu vou chamar a função Ink Olha lá Text Pronto Tá aqui a função Beleza E no evento Botãozinho do menos Ó Em on Click Deck Text Pronto, gente Olha lá Então Já Fiz o Chamada Dos eventos Né? Quando eu clico nos botões E agora aqui eu posso fazer até para testar Ó Apenas para título de teste Eu posso Efetuar uma mensagem Chamar uma mensagem de prompt Ó Então aqui se nós olharmos aqui os elementos web Deixa eu ver se foi aqui que nós usamos Ó Não 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 Cadê? 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 Hum Deixa eu ver aqui Onde nós fizemos a chamada Tá, tá, tá Cadê? Tá, não tem problema Vamos Fazer o que? Vou escrever aqui mesmo Ó Vamos lá Nosso Cadê? Altera o tamanho da fonte Posso fazer o que? Prompt Ó Ó Olha lá Teste Vírgula Teste Só para ver se ele vai funcionar Pessoal Ok? Aqui eu vou deletar o conteúdo do Nosso link text F12 Apertei no menos Olha lá o prompt Funcionando Ó Teste, teste Tá Então o evento Já está vinculado Então vou deletar o prompt aqui Então já está fazendo a chamada Tá Ao evento No botão E agora nós vamos programar No nosso próprio arquivo aqui Ó Elementos web Pessoal Se nós olharmos Ó Eu já implementei isso daqui Ó Olha ali Já está pronto Gente Só pegar esse comandinho E fazer o que? Vira aqui Olha ali Documento Ponto Get Element By Id Então O que que eu vou fazer? Olha ali H1 Texto Recebe Ponto style Ponto font size Vai receber o que? 50 Pixels Só que no caso Nós não vamos incrementar os valores Ó Então Olha só o que que nós vamos fazer aqui Para ficar legal Ó Logo no início aqui do nosso bloco de script Pessoal Eu vou criar uma variável Olha ali Variável TAM Que é o tamanho Tamanho padrão 12 Estão vendo? Melhor TAM recebe 12 Né? Pronto E agora nós vamos fazer o que? Ó Eu vou pegar Né? Já logo no começo Tá ok? Eu vou Definir Vou fazer a chamada Dos métodos Uma vez aqui ó A nossa página Tá ok? Então Quando eu acessar a página Eu vou chamar o ink text E o deck text Ou Deck text Tanto faz Um dos dois Só para definir Um tamanho padrão Tá? Para os nossos elementos Mas antes De fazermos isso Vamos finalizar aqui as funções Então o que eu vou fazer? Documento.getElement ByID Qual é o nome Dos nossos documentos Que nós temos? P1 Vou alterar o style Que style? Tamanho da fonte Qual vai ser o novo Tamanho da fonte? Vai ser o tan Olha ali Mais Px É isso que eu vou jogar Aqui dentro E aqui Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o tan Mais mais Ó Eu vou somar O valor que está em tan Tá? Fazendo o que? Utilizando o mais mais Ou se não Eu posso fazer aqui ó Também ó Tan Recebe tan Mais um ó É a mesma coisa Tá ok pessoal? E no deck Nós vamos fazer a mesma coisa ó E Vamos copiar esse documento Nessa linha aqui do documento ó GetElement ByID Vou Trabalhar com quem? O meu P2 E vou Alterar o tamanho da fonte ó Então No deck Pessoal É a mesma coisa ó A única coisa que vai mudar aqui ó Ao invés de ser mais Vai ser o sinalzinho de menos ó Pronto Tá ok Olha ali Tenho Somando E subtraindo aqui O valor De um tamanho que eu defini inicialmente Né? E aqui ó No nosso body Pessoal O que que eu posso fazer ó Logo na hora que começar a página Eu vou criar um script Olha que legal E dentro desse script Pessoal Nós vamos fazer o que? Nós vamos chamar o Ink Text Por que isso pessoal? Vamos supor que de alguma maneira Né? Vocês Tenham definido um tamanho Já padrão Para os parágrafos Né? Que seja Diferente do 12 Na hora que você Aumentar Ou diminuir o tamanho Vai dar uma Um erro visual lá Né? Vamos dizer assim Se o tamanho padrão For 20 Na hora que eu somar Ele vai pro 13 Entenderam? Então aqui é só para Visualmente inicial Né? No nosso teste aqui É Aparência Coincidir com o tamanho Que nós definimos aqui Então vamos fazer um teste Vamos apertar F12 Olha lá ó Estão vendo? O texto vai aumentando E vai diminuindo Conforme eu pressiono os botões Olha lá que legal Como o parágrafo Pessoal Como o link está dentro do parágrafo Ele pega a configuração do parágrafo O tamanho Tá ok? Então tá aqui gente Estou alterando Fiz uma configuraçãozinha simples Para aumentar e diminuir o tamanho De um parágrafo Tá ok pessoal? Espero que vocês tenham gostado Então até o nosso próximo encontro